1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.742, 2021. O ofício do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, com informações relativas ao requerimento nº 8.759, 2021. O ofício da senhora Liliane Maria Silva Carvalho, secretária municipal de Saúde de Diamantina, prestando esclarecimento sobre o requerimento nº 9.027, 2021. O ofício do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.028, 2021. O ofício do senhor Dário Broque Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.161, 2021. O ofício da senhora Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora de pós-deliberação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando decisão referente ao processo nº 9.923.987. O ofício dos senhores Flávio Henrique Rodrigues Pereira e José Carlos de Carvalho Galinari, respectivamente gerente e consultor de relações institucionais e captação de recursos da Fundação São Francisco Xavier, encaminhando o relatório de sustentabilidade do ano de 2020 da referida fundação. O ofício do senhor Vitor Graboá, presidente da Sociedade Brasileira de Qualidade para Cuidado da Segurança do Paciente. O ofício do senhor Claudinei Alves da Cruz Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba. Todos eles à disposição dos senhores membros e da Casa. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os relatores. Projeto de lei nº 58, 2019, primeiro turno, e 3.008, 2021, primeiro turno. Deputado André Quintão. Projeto de lei nº 1.493, 2020, primeiro turno. Deputado Carlos Pimenta. Projeto de lei nº 251, 2019, primeiro turno, e 2.693, 2021, primeiro turno. Deputado doutor Paulo. Projeto de lei nº 1.319, 2020, no primeiro turno. Deputado doutor Wilson Batista. A presidência avoca a relatoria do projeto de lei nº 3.089, 2021, em turno único. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei nº 2.731, de 2015, em turno único, de autoria do deputado Inácio Franco, que institui a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele. Eu redistribuo esse projeto ao deputado doutor Carlos Pimenta. Com a palavra, o deputado doutor Carlos Pimenta. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado André. Bom dia, senhoras e senhores consultores dessa comissão. Bom dia a todos. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe constitui a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça e de Saúde, examinado preliminarmente pela Comissão e Constituição de Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1. A fundamentação e a nossa conclusão é que, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2731 de 2015, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação o parecer, como vota o deputado... Em discussão o parecer, não havendo quem se manifeste em votação, como vota o deputado André Quintão. Com o relator. Como vota o deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação, presidente. Também vota pela aprovação e está aprovado. Projeto de lei 4.936-2018, turno único de autoria do deputado Leandro Genaro, que institui no âmbito do Estado o janeiro branco, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Eu redistribuo o parecer para o deputado André Quintão. Com a palavra, o deputado André Quintão. Projeto de lei exame o objetivo de instituir no âmbito do Estado o mês janeiro branco dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Define ainda que o símbolo da data comemorativa será um laço na cor branca. O parecer é pela aprovação do projeto de lei, na forma do substitutivo 2 apresentado. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado André Quintão. Em discussão, não havendo quem se manifeste em votação. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. A aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 4.479, de 2017, segundo turno de autoria do deputado Arlen Santiago. Estabelece diretrizes gerais para atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde às pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica. Eu redistribuo o projeto para o deputado Carlos Pimenta. 4.479, de 2017, O nosso parecer, presidente, é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem se manifeste em votação, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. A aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 896, de 2015, primeiro turno de autoria do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a análise físico-química e bacteriológica da água potável de mesa e mineral comercializada no Estado e das outras providências. Indago o relator, deputado Carlos Pimenta, se está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. O nosso relatório, o nosso parecer, em primeiro turno para o projeto de lei 896, do deputado Gil Pereira, é a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 1011, de 2011, dispõe sobre a análise físico-química e bacteriológica da água potável de mesa e mineral comercializada no Estado e das outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que deu-se o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. O nosso parecer, presidente, é pela aprovação deste projeto na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Só tem, basicamente, um artigo, dois artigos. O artigo primeiro fica acrescentado à Lei nº 23.536, de junho de janeiro de 2020. A seguinte alínea. A comercialização de águas envasadas e de água potável em caminhões pipas no Estado observará, no que couber, as normas técnicas vigentes editadas pelos órgãos públicos de saúde, em especial aquelas relativas aos padrões de potabilidade e rotulagem e as boas práticas de industrialização e comercialização. Este o parecer. Obrigado, deputado. Em discussão? Em votação, deputado, se que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 1.148, de 2019. Primeiro turno de autoria do deputado Mauro Tramonte. Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação de indisponibilidade de soro antiofídico aos usuários de unidades de saúde de pronto atendimento e hospitais públicos. Indago ao relator, deputado Wilson Batista, ausente. Eu redesigno ao deputado André Quintão. Bem, presidente. O projeto de lei em análise tem por objetivo obrigar as unidades de pronto atendimento e hospitais públicos a fixar em área de fácil visualização cartazes para informar ao usuário se não dispõe de soro antioscorpiônico ou antiofídico na instituição. Segundo o autor do projeto, pessoas picadas por cobras ou escorpiões muitas vezes acabam chegando a óbito pela demora de obter essa informação. Nosso parecer, presidente, é pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo numeracional número 1, apresentado. Obrigado, deputado André Quintão. Em discussão. Presidente, eu só queria fazer uma rápida observação ao projeto. Eu entendo que a proposta do deputado Mauro Tramonte é de organizar e disciplinar o acesso dos pacientes ou da população que são vítimas de animais peçonhentos e cobras. O que acontece é que a guarda desse soro tem que ser feita por uma instituição que tem as condições de poder ter o soro e guardar o soro. Embora o projeto, salvo engano, eu estou tomando conhecimento desse projeto agora, praticamente, o que o Mauro quer, o deputado Mauro quer, é que, ao chegar em um posto de saúde, que tenha a informação se tem ou se não tem, não é isso, André? Isso. O soro. Isso. Isso aí realmente agiliza, porque, se não tem, a pessoa vai procurar outro local. Mas, mais ou tão importante quanto a fixar cartazes nas unidades de saúde, nos estabelecimentos públicos de saúde, seria uma orientação à comunidade. Por exemplo, lá na cidade de Montes Claros, só um hospital, nenhum posto de saúde tem o soro antiofítico, o antiscorpiônico, só o hospital universitário que possui, que tem a guarda desses soros, só esse hospital é que atende as pessoas que são vítimas desses animais, de escorpião, principalmente agora, nós tivemos vários casos lá de acidente escorpiônico, principalmente de crianças, inclusive tiveram que ser transportadas de helicóptero de Montes Claros para Belo Horizonte, porque é a cidade de Montes Claros, por incrível que pareça, e, quando eu falo da cidade de Montes Claros, eu estou dizendo todo o norte de Minas, 45% praticamente da área territorial de Minas Gerais, só o hospital universitário é que atende estes pacientes. E a cidade não tem um leito sequer, João, de CTI pediátrico. Lá nós temos os leitos de CTI neonatal e depois os leitos de CTI adulto. Então, essas pessoas, crianças, adolescentes, que são vítimas não só de picadas de animais que precisam ir para o CTI, mas têm outras doenças, outras patologias, eles não têm onde ficar, não existe o leito de CTI pediátrico na cidade de Montes Claros. Então, nós tivemos vários casos lá de crianças de 8 anos, 6 anos, que foram vítimas da picada do escorpião e que essas crianças tiveram que ser transportadas por aviões ou por helicópteros do Corpo de Bombeiros e do SAMU para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Então, eu acho que o projeto poderia merecer, talvez, uma crescima, não sei como, está no primeiro turno o projeto? Estou nesse intervalo do primeiro para o segundo turno apresentar uma emenda ao projeto, pedindo que, além dos cartazes informativos, que se faça também uma informação à população dizendo que, na região do Triângulo Mineiro, os hospitais tal, atendem, possuem o soro... Foi acrescentado o substitutivo? Ah, bom, então, se foi acrescentado, já está perfeito. Então, era só a falta que eu estava sentindo, pelo que o senhor leu-se só, mas o substitutivo parece que tem essa questão. Então, eu estou sendo redundante. Então, o meu voto é pela aprovação do parecer. Está bom, desculpe eu que não vi. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em votação, deputados que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 2497-2021, primeiro turno de autoria do deputado João Leite, que estabelece a obrigatoriedade das unidades de saúde da rede pública e privada do Estado de garantirem os direitos de mulheres que sofram perda gestacional. Pulo um. Opa, peço desculpas, então. Projeto de lei 1493-2020, primeiro turno de autoria do deputado doutor Jean Freire, dispõe sobre o tratamento de paciente com gigantomastia e estabelece prazo para o tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Indago ao relator, deputado Carlos Pimenta, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Então, o doutor Jean Freire, ele apresenta um projeto para atender as pacientes com gigantomastia, as pessoas que têm as mamas bem gigantes, que são mamas grandes. E o projeto é um projeto importante. Ele acrescenta à lei 21.963, de 7 de janeiro de 2016, o seguinte artigo. Artigo 2, item A. A rede de unidades públicas ou conveniadas do SUS realizará mamoplastia redutora em mulheres com hipertrofia mamária, observada as normas pertinentes. Artigo 2º, a emenda da lei nº 21.963, de 2016, passa a ser. Dispõe sobre a realização de cirurgias plásticas reparadoras no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, nas situações que menciona. E só para poder acrescentar aqui, presidente, é que o nosso colega, deputado doutor Wilson, ele tem uma lei, não nesse sentido, mas uma lei que obriga o SUS também a fazer a cirurgia reparadora da mama, que é retirada cirurgicamente, principalmente nos casos de câncer. Então, essa lei, ela completa as leis mineiras. Então, o doutor Jean, ele quer que o SUS atenda as mulheres que têm uma hipertrofia mamária, são as mamas gigantes, para fazer a cirurgia plástica. E o doutor Wilson apresentou um projeto, em boa hora também, que foi aprovado por essa casa, só recordando, quando se recorda coisa boa, a gente tem que estar sempre falando, é que obriga também o SUS a fazer a cirurgia plástica das mamas retiradas em pacientes com câncer de mama avançado. Então, são duas leis importantes, e o nosso parecer é este. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em discussão, parecer, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o projeto. Projeto de lei 2497-2021, primeiro turno de autoria do deputado João Leite, que estabelece a obrigatoriedade das unidades de saúde da rede pública e privada do Estado garantirem os direitos de mulheres que sofram perda gestacional. Indago ao relator, deputado Carlos Pimenta, se está em condições de emitir o parecer. Perfeitamente, presidente. Esse projeto, deputado João Leite, ele é um projeto que também tem o nosso aplauso, projeto muito importante, e ele foi amplamente divulgado, inclusive pelo próprio João Leite, e o nosso parecer não poderia ser outro, a não ser pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número um apresentado. Basicamente, o substitutivo número um, ele não muda a essência do projeto, apenas alguns pontos para adequar o projeto à legislação. É o parecer. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições, que dispenso a apreciação de plenário. Requerimento 9.251 de 2021, em turno único de autoria da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requer que seja encaminhada ao comando do Exército e ao 55º Batalhão de Infantaria do Exército de Montes Claros, pedido de providências para que não seja cortado o serviço de distribuição de água através de caminhonetes pipas para o município do Semiárido do Norte de Minas. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.359 de 2021, turno único de autoria do deputado doutor Paulo. Requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde pedido de providências para a inclusão da vacina contra a Covid no calendário anual de vacinação do Estado, com vistas à erradicação do coronavírus. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.400 de 2021, turno único de autoria do deputado Elismar Prado. Requer que seja encaminhada ao Instituto Nacional de Seguro Social pedido de providência para o retorno do atendimento presencial, seguindo todas as medidas sanitárias para garantir a saúde dos servidores e da população na agência de João Pinheiro, noroeste de Minas. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.408 de 2021, turno único de autoria do deputado doutor Jean Freire. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério da Saúde pedido de providência para que seja incluído analista de medicamentos fornecidos pelo SUS, a medicação lacosamida. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O senhor manifestou? O senhor manifestou depois? Sim, não, depois já terminou? Não, o senhor... Eu quero apresentar um requerimento. Ah, perfeitamente. Achei que o senhor ia se manifestar sobre o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado Jean Freire seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social para debater condições trabalhistas, salariais e motoristas do Serviço de Atendimento Móvel ou de Urgência, SAMU. Podemos votar em bloco? Não, não é? Em discussão, em votação, como deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira para que seja realizada audiência pública com a Comissão de Defesa do Direito da Mulher para debater os atrasos nos diagnósticos do câncer em virtude da pandemia. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Henrique, do Republicanos, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para remanejamento de 10 leitos de UTI COVID no Hospital Deraldo Guimarães de Almenara quando desabilitado para transformar em leitos de UTI. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira para que seja realizada audiência pública para debater e ouvir a experiência do Centro de Convivência e Saúde Mental no município de Belo Horizonte. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, em votação, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, para que seja enviado ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para permanência do Hospital Santa Lúcia de Posto de Caldas na Política de Atenção Hospitalar do Valor a Minas. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado João Leite para debater o projeto de lei 2497-2021 que busca preservar a saúde física e, principalmente, psicológica das mulheres mineiras que sofrem de perda gestacional nas unidades de saúde da rede pública do Estado. O projeto já foi aprovado, mas, como há possibilidade de discussão até o segundo turno, coloquem em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Arnaldo Silva, para que seja realizada audiência pública para debater prática comum na administração pública consistente na retenção ou utilização indevida de recursos destinados a santas casas e hospitais filantrópicos. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Eu questiono se algum dos deputados presentes deseja fazer a apresentação de requerimento oral. Presidente, eu tenho dois requerimentos oral para fazer. O primeiro deles, presidente, é o seguinte, nós temos em Montes Claros um hospital chamado Provida, é um hospital moderno, um hospital que tem, no seu quadro, mais de 250 médicos trabalhando em todos os setores. E este hospital, ele contribuiu muito para o atendimento aos pacientes que contraíram o coronavírus. Então, o hospital, ele esforçou muito, ele fez um empréstimo muito grande, e ele conseguiu equipar 10 leitos de CTI, de UTI, muito modernos, muito exolutivos, e colocou esses leitos todos a serviço do SUS. Os pacientes internaram, os resultados dos internamentos no CTI do Provida, do hospital Provida, foram expressivos, muito importantes. e agora após a diminuição dos casos de COVID, o hospital, ele mantém o atendimento geral à população. E os leitos, eles foram descredenciados. Eles não foram só descredenciados para o atendimento à COVID, não. Eles foram descredenciados para o atendimento geral. E o doutor Rodrigo, que é um dos diretores do hospital, me passa uma mensagem, que já... Eu vou anexar o requerimento, solicitando que pudéssemos intervir junto à Secretaria de Estado da Saúde, no sentido de preservar esses leitos. Porque as cirurgias agora, que estão... para serem feitas, são milhares de cirurgias na cidade de Montes Claros, cirurgias grandes, pesadas, cirurgias que precisarão de UTI, o hospital não tem mais o credenciamento do SUS. Então, eu estou fazendo o requerimento solicitando que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Secretário de Estado da Saúde, doutor Fábio Achele, a solicitação desta comissão e do hospital provido no sentido de manter o credenciamento dos leitos de CTI para atendimento geral à população de Montes Claros. É o primeiro requerimento. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. O segundo requerimento, presidente, é que a Unimed Norte de Minas, uma das poucas Unimeds que conseguiu sobreviver com essa pandemia sem abalar as estruturas, ela completou, agora no mês de outubro, 50 anos de existência. são mais de 550 médicos que participam da Unimed, mais de 70 mil colaboradores, mais de 150 colaboradores e mais de 70 mil vidas. e a Unimed está fazendo aí seus 50 anos e nós queremos apresentar os nossos votos de congratulações à Unimed de Montes Claros nas pessoas dos diretores, doutora Cláudia Boren, doutor Farley Carneiro e doutor Eduardo Moraes. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Presidente, eu tenho agora um comentário a fazer, eu gostaria muito que, não sei se já terminou, já posso fazer o comentário? Fique à vontade, encerrada a terceira fase, tem a palavra o deputado Carlos Pimenta. Presidente, nós vimos aí que o setor de saúde pública aqui em Minas Gerais foi fundamental para o combate à Covid. Então, quando eu falo saúde pública, eu estou envolvendo a classe médica, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os atendentes de enfermagem, os biomédicos, os bioquímicos, todo esse aparato que trabalha no setor de saúde contribuiu demais para que a gente pudesse salvar muitas vidas. E a Assembleia de Minas, nesse ano, ela estará fazendo homenagens a pessoas que trabalharam ou entidades que trabalharam muito pelo nosso Estado. E eu estava pensando aqui, inclusive eu cheguei a conversar até com o presidente Agostinho, mas eu gostaria de propor, presidente, que a Comissão de Saúde pudesse, de uma forma ou de outra, nós temos que acertar isso com o presidente, dentro dessas homenagens que vamos fazer a tantas autoridades, a tantas pessoas importantes, a tantas entidades que trabalharam tanto pelo nosso Estado, que nós pudéssemos fazer uma homenagem especial aos conselhos, aos representantes dos médicos, do Conselho Regional de Medicina, aos representantes da enfermagem, do Conselho Estadual de Enfermagem, de Bioquímica, ao Corém, enfim, que nós pudéssemos, de uma certa forma, prestar essa homenagem. Não sei se seria a entrega de uma medalha, mas que, neste evento que a Assembleia está voltando a fazer, e é muito importante, quando nós, deputados, estamos homenageando uma autoridade, uma entidade, que a Comissão de Saúde pudesse também conversar com o presidente e, nesse momento, nessas homenagens, nós possamos reconhecer o esforço que foi feito, o trabalho que foi feito para salvar as vidas de todos os mineiros, e muitas vidas foram salvas. É uma sugestão, e eu tenho certeza que o senhor vai encontrar com o presidente uma maneira também de mostrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por todos esses profissionais que lutaram tanto para preservar as nossas vidas. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, como sempre, muito justa e muito equilibrada a pontuação de V. Exª. Agradeço a presença do deputado André Quintão, deputado Carlos Pimenta, cumprida a finalidade da reunião, agradecendo também a todo o nosso corpo técnico, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, de todo o corpo da Assembleia, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.